Água mole em pedra dura Conheço esse divado que é uma verdade pura A água bate na pedra, insistente a pedra pura Quando tem perseverança, não tem rocha que segura E nem coração tão duro que uma paixão na alcura Nunca perca a esperança, quem espera sempre encontra Tudo aquilo que procura Água mole em pedra dura Tanto bate até que pura Vou batendo igual goteira Caindo na rachadura Vou batendo e vou entrando E não tem rocha que segura Água mole em pedra dura Tanto bate até que pura Tem homem de todo jeito neste mundo de partura E uma paixão violenta tá me levando à loucura Faço qualquer sacrifício por aquela criatura Parece amor impossível É um sonho nas alturas Por isso que eu não desisto Só quero ver até quando este seu desprezo dura Água mole em pedra dura Tanto bate até que pura Vou batendo igual goteira Caindo na rachadura Vou batendo e vou entrando Não tem rocha que segura Água mole em pedra dura Tanto bate até que pura Tanto bate até que pura Água mole em pedra dura Água mole em pedra dura Tanto bate até que pura Vou batendo igual goteira Caindo na rachadura Vou batendo e vou entrando Não tem rocha que segura Água mole em pedra dura Tanto bate até que pura Bom beijão claro em pedra Tanto bate até que pura Tanto bate até que turama Caindo na rachadura